Quando a queda de cabelo é reversível ou quando nós temos problemas mais definitivos no cabelo que levam realmente a uma perda irreversível? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Essa é uma dúvida muito frequente para quem começa a sofrer de perda capilar ou mesmo para aquela pessoa que vai iniciar um tratamento. Então é fundamental que você entenda o que leva ou não a uma perda capilar mais permanente até para que você saiba quais são as possibilidades com o seu tratamento. Se talvez no seu caso o objetivo é basicamente estabilizar a perda capilar e não deixar ela progredir ou se sim nós temos a capacidade de, com o tratamento, reverter o processo de perda capilar e que o cabelo volte a crescer de maneira plena novamente. Antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Esse vídeo, inclusive, ele faz parte de uma playlist em que nós estamos fazendo falando a respeito dos pontos principais que todas as pessoas que sofrem com queda de cabelo, que fazem tratamento capilar, devem saber. E sem dúvida nenhuma, essa é uma dúvida muito frequente, esse é um ponto muito importante. Bom, mas antes de dizermos aí quais são as causas de perda permanente ou de perda transitória de cabelo, é importante que a gente tenha um conhecimento global da estrutura da raiz do cabelo e de como ela funciona. Porque a raiz do cabelo, ela tem um comportamento cíclico. O que isso quer dizer? A raiz do cabelo, ela passa um período de produção da haste. Essa fase nós chamamos de anágena. E a raiz do cabelo que está na fase anágena, ela produz ativamente o fio do cabelo. Na média, o nosso fio de cabelo cresce um centímetro por mês, mais ou menos. E essa fase anágena dura entre três a seis anos, mais ou menos. Então, nesse processo de fase anágena de produção da haste, o cabelo é produzido ativamente por aquela raiz de cabelo e não tem queda queda de cabelo. Porém, essa fase anágena vai chegar a um fim. Ela não é eterna e isso é normal. Quando a raiz do cabelo chega no final da fase anágena, o cabelo é desprendido numa fase que nós chamamos de telógena. Então, o folículo, a raiz do cabelo, quando ele está na fase telógena, ao fim da fase telógena, a raiz ou a haste de cabelo é desprendida da raiz e, a partir daí, o cabelo vai começar uma nova fase anágena. Por isso que nós falamos que é um ciclo. Ele tem um momento de crescimento, de queda e de reinício com o novo cabelo. Isso é diferente, por exemplo, das unhas. A unha, a matriz da unha que produz a unha, não tem um comportamento cíclico. Normalmente, a nossa unha não cai. Ela está sempre numa fase ativa de produção. E no cabelo, nós temos normalmente essa fase cíclica. E por isso que é normal uma pessoa que não tem nenhum problema de queda de cabelo, que todo dia ela observa um pouco de cabelo caindo, que são esses cabelos que naturalmente estão caindo ao final da fase anágena, que já foram para a fase telógena e aí se desprendendo. Quando que nós começamos a ter problema? Então, quando que isso pode gerar uma perda mais permanente de cabelo? Quando o cabelo vai começar a fase anágena, a raiz do cabelo vai começar essa fase anágena, a fase de produção e a gente tem uma alteração na raiz do cabelo. Muitas vezes isso acontece por um dano no que nós chamamos de células tronco. As células tronco são células que têm o potencial de se diferenciar em outros tipos de células e elas são fundamentais no início desse processo da fase anágena para a nova formação do folículo, para a nova formação da raiz do cabelo. Ou seja, o cabelo cai naquela fase telógena, que seria normal, porém, ao invés de nós termos a produção de um novo fio de cabelo, pela falta das células tronco, a raiz do cabelo é lesada em definitiva e não é produzido nenhum cabelo nessa região. Então, com isso em mente, já fica fácil a gente entender quais tipos de alteração que podem levar a um dano mais permanente, ou seja, um dano definitivo e também quais tipos de alteração não vão levar, não tem um potencial de levar a um dano definitivo. Por exemplo, nós temos algumas causas de queda de cabelo que alteram o ciclo de crescimento do cabelo. Eu não falei para vocês que a fase anágena dura 3, 6 anos. Por exemplo, alguns problemas de saúde levam a um encurtamento dessa fase anágena e aí a pessoa percebe muito cabelo caindo, porque a fase anágena está mais curta, mais hastes estão entrando na fase telógena e muito cabelo está caindo. Porém, não existe nenhum dano na raiz do cabelo. Esse cabelo cai e logo na sequência uma nova haste começa a ser produzida. Essa é a situação, por exemplo, que ocorre na queda de cabelo após o Covid. Nós temos vídeos aqui falando a respeito de queda de cabelo do Covid. Queda de cabelo após a dengue ou a queda de cabelo que acontece após o período de um pós-parto. Tanto os quadros infecciosos quanto a alteração hormonal que acontece no organismo da mulher após o parto levam essa alteração do ciclo. Porém, as células-tronco, a raiz do cabelo é preservada. Portanto, nesse caso, a queda de cabelo é totalmente irreversível. E nessas situações, se após um período de 3 a 6 meses a pessoa mantiver a queda ou não houver um crescimento capilar satisfatório, nós temos que investigar outros problemas associados. Um outro exemplo de doença frequente do couro cabeludo, que a princípio não leva um dano permanente, é a alopecia areata. A alopecia areata, ela faz uma inflamação na raiz do cabelo. Porém, essa inflamação da alopecia areata não lesa as células-tronco, que são importantes aí na reconstituição da raiz do cabelo. A partir do momento que nós controlamos a inflamação da alopecia areata, o cabelo volta a crescer normalmente. Por isso que pessoas que sofrem com alopecia areata, algumas pessoas têm uma perda muito extensa de cabelo, às vezes perdem todos os cabelos do couro cabeludo, todos os pelos do corpo, e mesmo assim é possível reverter e a pessoa pode ter todos esses cabelos e todos esses pelos de volta. Quando nós conseguimos, isso é uma grande satisfação, é uma grande alegria. E nos casos, né, alguns casos também nós não conseguimos esse ótimo resultado, mas não é porque houve um dano permanente no folículo, mas nós não conseguimos porque a gente não consegue, por algum motivo, controlar essa inflamação de maneira adequada. Então, pessoas, por exemplo, que sofrem com alopecia areata tendem a ter uma capacidade de repilação plena. Novamente, nem sempre nós conseguimos, mas sempre é essa a meta. Lembrando que nós temos muitos vídeos aqui, pessoal, falando a respeito da alopecia areata, do efluvio, a gente explica essa queda do fio que se desprende da raiz, mas que não tem dano na raiz. Nós vamos deixar uns links aí que complementam muito o que eu estou explicando no vídeo de hoje. Falamos da alopecia areata, que é um processo inflamatório. Porém, nós temos um grupo de doenças do couro cabeludo que nós chamamos de alopecia cicatriciais. E elas também levam a uma inflamação na raiz do cabelo. Porém, diferentemente da areata, essas doenças, elas atingem a área da raiz do cabelo que tem as células-tronco. Então, já no início do processo inflamatório, elas destroem as células-tronco da raiz do cabelo, impossibilitando a produção de novos fios. Tem uma série de doenças que estão incluídas nessa família das alopecias cicatriciais. Tem a foliculite decalvante, tem o líquen plano, tem o lupus discóide, tem a alopecia frontal fibrosante e, em todas essas situações, ocorre esse dano permanente na raiz do cabelo. Portanto, é fundamental um diagnóstico precoce e nós sabemos que, a partir do momento em que é feito o diagnóstico e que começa o tratamento, o tratamento não vai ser capaz de reverter a perda capilar e, basicamente, nós vamos estacionar essa perda capilar. Os pacientes que sofrem com as alopecias cicatriciais geralmente têm uma inflamação muito perceptível no couro cabeludo. Então, o couro cabeludo fica vermelho, a pessoa observa bolinhas de pus, descamação, muitas vezes dor, muitas vezes ardência e é fundamental, então, que esse diagnóstico seja estabelecido bem precocemente. Bem, agora nós vamos falar, então, do processo de calvície, a alopecia androgenética que acomete tanto homens quanto as mulheres. Lembrar que a mulher também sofre com o processo de calvície, porém a mulher tem uma rarefação mais difusa dos cabelos em toda a região superior do couro cabeludo. Diferente do homem, geralmente a mulher não tem aquela perda localizada na região das entradas ou na região da coroa. Bom, também temos vários vídeos aqui no canal falando a respeito da alopecia androgenética, mas, basicamente, no vídeo de hoje, nós vamos falar até que ponto ela é reversível ou não. Bem, no caso da alopecia androgenética, basicamente, o que nós temos é uma miniaturização do folículo, da raiz do cabelo. Ou seja, gradativamente, a raiz do cabelo vai ficando mais fina, mais superficial, mais frágil e também produzindo um cabelo cada vez mais fino, cada vez mais frágil. Isso é progressivo, não acontece, geralmente, de uma hora para outra. É gradual. Em algumas pessoas é mais rápida, em outras pessoas é mais lento, porém, esse fenômeno tende a ir piorando, tende a ir evoluindo. E o que acontece? Com os tratamentos que nós temos para alopecia androgenética, que nós temos para calvície, nós conseguimos, de uma maneira geral, reverter de maneira perda parcial esse processo. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma perda capilar ainda inicial, uma rarefação capilar mais leve, muitas vezes a gente consegue uma melhora bastante interessante, uma melhora muito expressiva. Para pessoas que já têm uma perda capilar mais avançada, então, em muitas áreas, ela já perdeu os cabelos em definitivo. Ou, esses folículos ainda não desapareceram, mas eles estão muito finos, muito fracos. Nesse caso, a gente geralmente consegue uma melhora, mas é uma melhora mais sutil. Então, nós podemos entender a alopecia androgenética como um meio do caminho entre os dois extremos que eu expliquei inicialmente. Geralmente, a gente não consegue uma reversão completa com o tratamento medicamentoso. Muitas vezes, nós conseguimos uma reversão parcial ou, pelo menos, estabilizar a progressão. Por isso que é fundamental o tratamento inicial, porque nos casos iniciais, a gente tem uma chance muito maior de conseguir uma reversão parcial, mas que muitas vezes é altamente satisfatória. Tudo que eu falei até aqui, pessoal, foi levando em conta o tratamento medicamentoso. Existe também a possibilidade do transplante de cabelo. Lembrando que, para as alopecias cicatriciais, é fundamental que aquele processo inflamatório esteja bem controlado e, de preferência, por um longo período, em linhas gerais, em torno de dois anos, porque há o risco que esse processo inflamatório volte. E, no caso da calvície, do processo da alopecia androgenética, também que essa perda capilar esteja estabilizada com o tratamento. E, se a gente não teve uma resposta satisfatória, sem dúvida, ele pode ser complementado com o transplante capilar. Por que todos esses pontos que nós conversamos são muito importantes? Primeiro, para que você entenda, no seu caso, o que é possível ou não que a gente atinja com o tratamento. Até para que não existam grandes frustrações. Em alguns casos, infelizmente, nós vamos trabalhar por uma estabilização. Já em outros, a gente tem uma meta real de uma melhora mais intensa. E, até também, para que você entenda, diferenças na resposta. Então, talvez um amigo, um vizinho, um conhecido, um familiar, teve um quadro, por exemplo, de efluvio muito intenso, uma queda intensa de cabelo, mas nós sabemos que é uma situação totalmente reversível. E, depois de alguns meses, tudo voltou ao normal e o cabelo cresceu rapidamente. Talvez que você que já sofra com alopecia androgenética, nós teremos um tratamento de mais longo prazo, de uma reversão parcial. Isso não pode gerar uma grande ansiedade. Por quê? São situações diferentes, com tratamentos diferentes e expectativas de respostas diferentes. E, além de tudo isso, nós temos a individualidade. Então, para tudo isso que eu falei, tem pessoas que respondem melhor, tem pessoas que respondem mais rápido. Porém, essas limitações conforme o tipo de diagnóstico e as alterações que acontecem na raiz do cabelo, isso é universal. Então, são conceitos bem importantes. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, porque toda semana nós temos vídeos novos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.